Presidente, obrigado por falar conosco na BBC. A primeira pergunta é uma pergunta mais pessoal. O que foi quando a torta Olimpíada veio para Brasília? De uma certa forma, sintetiza toda essa luta, todo esse esforço. E ao mesmo tempo, uma certa tristeza, porque eu estou ameaçada de não comparecer como presidenta, o mero temor de não ser eu, ser uma pessoa que usurpa o meu lugar, é que dá essa sensação de tristeza e injustiça. A probabilidade é que o Senado, na próxima semana, votará por um processo de impeachment. Você tem que se separar. Você tenta continuar? Você tem uma visão de voltar ao poder em seis meses? Ou você acha que o tempo para o Dilma Rousseff, como presidente do Brasil, é terminado? Eu acho que nós iremos continuar lutando para voltar ao governo. O que nós iremos fazer é resistir, resistir e resistir. E lutar para quê? Para ganhar no mérito e retornar ao governo. O que nós defendemos, o meu governo e todos os meus apoiadores, é que este processo de impeachment é um processo ilegítimo, ilegal, porque baseado numa farsa. Se nós aprendemos algo nos últimos seis meses, é sobre a corrupção rampante no sistema político, no partido governador e em outros partidos. Muitas pessoas acreditam com a sua defesa, que você não beneficiou pessoalmente de qualquer corrupção. Mas você era o presidente da Borda da Petrobras. Você realmente não sabia o que estava acontecendo neste grande escândalo de corrupção? Eu não concordo que o Brasil seja diferente dos outros países no que se refere à existência de corrupção. É intrínseco aos processos de corrupção se esconder por baixo de estruturas e de práticas aparentemente corretas. Elas têm de ser investigadas. Há pessoas no Brasil agora, uma minoria de pessoas, que estão falando em favor de um retorno a um governo militar, um ditatório. Não é tempo agora para você, talvez, lembrar-lhes, dizer-lhes por que, na sua visão, isso seria uma boa ideia. Eu, pessoalmente, fiquei preso há três anos. E tinha uma espécie de ritual. Você era preso, neste período, você era desconectado do mundo, você era torturado e, enquanto achasse que era importante saber informações, eles mantinham a sua tortura. Muitas pessoas morreram. Não precisa de viver aquele terror, aquela tragédia, para aprender que a democracia é o lado certo da história.